O Olho de Falcão, Olho de Águia A revisão Aqui é o torneio Challenger, mas não tem o Challenge Não tem Um dia, quem sabe, talvez No ano 2043 50 anos E só na quadra central Já chegamos em 2010 Pois é, que coça, não? Essas bolinhas que você bate aí é difícil pegar Menendez tentando variar Precisa dar uma aprofundada mais Mas aí resolveu Obrigado, Massu Obrigado Mais um erro aí do Massu Obrigado, muchas gracias muchacho Por mais um error 3-0 3-0 para Adrián Menendez Tiebreak primeiro set Nesta caliente Já que ameniza lá É, fazer o que? Acontece essas coisas, né? Já que ameniza lá Se continuar assim está ótimo Nossa, parece eu Aliás, só Vou falar em está aqui na rede Contra o Thomas Bellucci Estava 4x2 no primeiro set Ele fez 3 duplas faltas Ele fez 3 duplas faltas seguidas Sim 3 duplas faltas seguidas Inclusive está nos piores momentos Que eu mandei já para o YouTube Também está lá Mas aí tivemos a bola fora do Menendez 3x1 para o espanhol Vai sacar mais uma vez aí o chileno Como é que você Esse chip aí depois Você apaga aqui de novo? É, eu primeiro mando para o computador Transformo em WMV E faço as produções, né? Eu tenho que transformar Porque o arquivo, o subixo A extensão da máquina Não comporta o computador Não lê Então tem que transformar O Marco Japonês também Acho que tem uma dessa aí, não tem? Ele tem, mas acho que era Outro fabricante Só não sei qual é Sobe a rede, o Massu Ô, obrigado, Massu Graças, bola fora Num vôleio teoricamente fácil Mas direto para fora Diz Vamos lá 6 jogos a 6 Inclusive os nossos queridos amigos Podem ver aí no canto Da sua tela O placar 6x6 no primeiro set 4x1 para o Adriano Menendez Menendez no tie-break Ele tem aí Dois mini-breaks a favor De vantagem Essa é a vantagem do Menendez Que vai muito bem no voo E ele vai sacar Saque na linha do Menendez Só que sem comentários O Menendez Essa bola Fala sério 4x2 para o Menendez Apesar disso aí Um mini-break a menos E os dois mudam de lado Changeover para os jogadores Servindo mais uma vez Adriano Menendez Vem cá Você joga lá no computador É Depois No computador Você tem todos os recursos De zoom Essas coisas? De zoom não Não? Zoom só seria aqui na máquina mesmo Do jeito que tá aí Assim Do jeito que tá Grande bola do Menendez Contrapé vai E Ai não O Massu acertou o canto Aí é o problema Grande bola do Menendez Vamos Isso Vamos mesmo Vai para a rede Sabe fechar a rede Ele não Ele Ele E ele não se surpreendeu Porque ele Viu que fez um voleio ruim Que não foi um bom voleio Aí o Massu chegou a tempo Chegou a tempo Fez a paralela Menendez Foi lá e fechou Grande bola Sim É Ele conseguiu Trampar Ele Mas é difícil Fazer essa passagem O Hugo conseguia fazer Por debaixo do braço O cara Ele dava aqui A raqueta Você não consegue enxergar a raqueta Sabia? Nossa Que isso Aqui Quando é que chega a raqueta Nossa Não sei Inclusive ele fez muito Isso aí Sabe no Guilhermo Coria Lembra do Coria? Guilhermo Coria Nossa Naquele jogo dramático É Eu tenho aquela gravada O operatório Com a 6 E o novo Só foi trabalhado É inacreditável Os backhand Quando o baixinho Vinha para a rede O Hugo fazia É O Hugo É O Hugo dava bola Que assim Um palmo Que assim O cara não pega Ela passa muito Impraticável É E aqui temos mais um mini break O Nicolás Massu Cometeu erro na rede 6x2 4x7 points Para o Adriano Menendez Olha aí o Massu Perto de perder o 7 Uff Vocês anotaram Você anotou a chapa Clóvis Ou é perda total O Harley passou Uma cacetada Do Se miserável Que pancada Isso foi com raiva mesmo Deve ter A cara ali Que ele tomou Deixa eu descontar É Boa Descontou meio que tarde Mas tudo bem 6x3 Entrou mesmo Nossa Que pedrada Pedrada não Oncinha Ficou nervoso 7 points Agora para o Menendez Com o saque Belo saque E o erro Do Massu Para fora 7 para Adriano Menendez 7 para Adriano Menendez 7x6 Com 7x3 De tiebreak O espanhol Tem 1x0 Nesta partida Meu caro Clóvis É mesmo Ainda tem aí Já já A gente volta Para o segundo set E vamos As estatísticas Do primeiro set 1h18 8 minutos De primeiro set 52% De aproveitamento Do primeiro serviço Para Adriano Menendez 75% Para Nicolás Massu 3 aces Para cada jogador Nenhuma dupla falta De Menendez 2 de Massu 21 erros não forçados De Menendez 11 de Massu 15 erros forçados De Menendez 23 de Massu Portanto O primeiro set Decidido no tiebreak Em favor do espanhol 7x6 Vamos à segunda página Das estatísticas 9 bolas vencedoras 3 de Menendez 3 de Massu 1 ponto Em uma subida Rede para Menendez 2 pontos Em 3 subidas Para Massu Nenhuma quebra Em 5 oportunidades Para Menendez Nenhuma chance De quebra Para Massu 50 pontos Para Menendez 43 para Massu 1 set equilibrado E o equilíbrio Foi rompido Neste primeiro set Em favor do espanhol 7x6 Vamos ao segundo set É Ela não Foi boa essa bola Bonitão Oi Gizinho Fala sério Vai te catar Viu Pangaré Foi boa essa bola Com toda razão Com certeza Mas Toma Ainda bem que Para sorte dele É primeiro ponto Do segundo set Aquele lá Não deu nada E ele estava Para ver a linha Na verdade Foi na linha do cara Foi na linha Desse cara aqui Foi realmente Foi E ele marcou fora Não Viajou Viajou Marcou fora de idiota Sim Mas marcou mal Marcou mal Bola fora Nossa Que isso Em cima da linha Grande bola Bola fora Bora bonitão Vamos marcar direito Aê Masu Oncinha Que é que foi Foi fora Viu Pangaré Bem fora Maneiro Deixa um sarrinho Nossa amiga Foi fora Esquece Foi mais fora Do que esse saque aqui Pangaré Foi o favorecido Qual é Qual é Qual é Neguinho Qual é Como diria o outro Quinze iguais Nossa Você fez um canudinho Daquele assim Uma coisinha Com alfinetes Ah que beleza Aí leva a quadra central Vai embora Você faz o barulho Murchar Nossa Que beleza Foi uma beleza Esse saque aqui Do Menendes Você não viu Que saque Foi com ângulo Foi com efeito Masu Nem com um slice Resolveu a vida dele 30 a 15 Primeiro game Do segundo set O Adriano Menendez Já tem a vantagem De um set A seu favor Leto primeiro serviço Aqui TV8 Aberto de São Paulo 2010 Primeira rodada Belíssimo saque Belíssimo saque Do Menendez No backhand Do Massu Que vai a loucura Boa Boa água Que beleza Água Sabesp Essa é da boa Eu vou temperar ela Que eu vou misturar Para a minha casa Temperar? É que vai Faz mal Ah Não Estamos bem 40 a 15 Boa devolução Do Massu Slice do Menendez Boa jogada Belíssima jogada Uma bola arrasante Massu tentou Devolver Slice A bola foi No meio da rede Game para Adrian Menendez Da Espanha 1 a 0 Para ele No Segundo set Ele que venceu O primeiro Por set 6 No meio da rede 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 No meio da rede